Você conhece seus direitos? Então você está divulgando na área trabalhista e chega um trabalhador e conta para você que ele estava lá na empresa, trabalhando normal, e teve um incêndio. E por conta desse incêndio, ele inalou muita fumaça, ficou com problema no pulmão, enfim, perdeu a capacidade para o trabalho. E ele quer saber de você quais são os direitos que ele tem, se isso se enquadra como um assinio de trabalho. Note que ele não teve nenhuma participação no incêndio, ele foi mais uma das vítimas que estavam na empresa. Numa situação como essa, o que você responde para ele? O que você faria para pedir uma indenização para ele em relação ao empregador onde ele está trabalhando? É possível pedir esse tipo de indenização? Vou contar para você, da minha experiência profissional, o que eu faria numa situação como essa. Vem comigo. A primeira coisa é que isso tem natureza e pode ser enquadrado como um assinio de trabalho por equiparação. Do artigo 21 da lei nº 813, o inciso 2, diz que o acidente ocorrido no local e horário de trabalho, que no caso o incêndio, era uma dessas modalidades. Está na linha E desse dispositivo da lei nº 813, de 91. Portanto, se enquadra com o assinio de trabalho. Mas, para que desse assinio de trabalho a empresa tenha que dar algum tipo de indenização para o trabalhador, porque pode ter sido um caso furtudo, um evento de força maior, para que dessa situação o trabalhador tenha que ser indenizado pela empresa, você precisa montar a causa de pedido do processo demonstrando a culpabilidade do empregador. Porque o artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, diz que a empresa tem responsabilidade pelo acidente de trabalho quando ela concorrer com o dono ou com culpa, quando ela tem a culpa pelo acidente. No caso, no acidente de trabalho por equiparação, o incêndio tem que demonstrar que a empresa teve culpa por aquele incêndio que aconteceu. Por exemplo, o incêndio foi porque a fiação da empresa estava muito velha, a conservação do prédio estava ruim, porque o maquinário que foi fornecido para o trabalhador usar na empresa tinha um defeito que expôs o trabalhador ao risco do incêndio e, por isso, ele acabou perdendo a sua capacidade para o trabalho. É assim que você monta esse processo. Você começa demonstrando a culpabilidade do empregador. Uma vez comprovada essa culpabilidade, aí você pode pedir, em relação à empresa, uma indenização por danos morais, pela agonia que o trabalhador sofreu, por danos estéticos, se ele já não consegue mais falar e se manifestar como antigamente, e uma pensão vitalícia, uma indenização material consistente na pensão vitalícia, nos gastos médicos, nos gastos de remédio que o trabalhador tenha. Tudo por conta daquele acidente de trabalho que ele sofreu. E, além disso, sem se comunicar com isso, ele ainda vai receber do INSS uma aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho. Você conhecia esse direito? Você quer ajudar outras pessoas a conhecer os seus direitos e saber como lutar por eles? Tem um advogado da sua confiança? Manda esse vídeo para ele e, às vezes, pode ser útil para que ele possa auxiliar os seus clientes. E, é claro, segue e compartilha.